Deixa eu ver se ele tá normal pra mim. Ah, pra mim ele tá normal. Ah, givou o cubo? Mano, que... Que? O mapa foi perfeito, mano. Meu tempo de reação ele buscou mesmo assim. Cagou. 哦 uh the jeep. Ah. 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 Pô, viu? Logo, dois caras me tancar aqui, mano. Galera, protege o Deliverance. Nossa, tem uma gote de palite muito quente. Eu estou preso. Eita. Nossa, saco cheguei alguma coisa. Ainda bem que palite não falta também, né? Olá, meu cliente. Oi, galera, o Cubo. É a Dom Rosa? Ah, a Dom Rosa de Cubo. Eu chego. Ih, meu. Ih, deu. Tem que usar gote de palite. Nossa Senhora. Cara, não é preciso que eu chegue em outra palite, mano. É que eu morro. Morro? Ih, meu Deus. Inacreditável, velho. Será que eu cheguei mais uma? Não, agora eu morro. Não, não é possível. Meu Deus. Não acaba palite nesse mapa, mano. Mano, what the fuck? Quanta palite, mano. Oh, merda. Flop. Tem Corrupt? Não, não é possível. Nossa, ele vai me bloodlustar, mano. Eu sou horrível nessa palite. Eu não sei o check spot da XI. Ah. Mano, ele nem tá olhando pra mim. Ele tá só dando W olhando pra frente. Ah, agora ele olhou. Oh, armadilheiro. Oh, armadilheiro. Ivan. 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 Ivan, pisou na tua trap, mano. Ivan. Ivan. Eu não acreditava que ele quebrou. Ah, ele rushou, mano. Esse teu fuck abrindo o locker. Cara, se ela tiver Darkness Review mesmo, ela sabe que eu tô aqui. cara, tem mesmo, velho. Inacreditável, mano. Darkness Review completamente perdido na build dela, mano. Mano, eu tô machucado. Ela tá vomitando em mim. Meu Deus, por que que ela tá vomitando em mim, cara? Nossa, essa palite é horrível, né, mano? Porque, tipo... Só ela me bludelustar até a morte aqui. Eu tô... Mano! Meu Deus, eu não vi o Double Back. Ai 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 ai! Truuua! Perfeito. Irmão demais. Muito brother. Ah. 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 Quase derrubou ela, não cai nada mano, olha a postura dela, muito monstro, nada derruba, por que você está vomitando em mim? Ela deu uma volta? Mas eu morro, pera, eu abro o infinito? Olha que eu não sei onde tem portão. Opa, me tanca por favor. Nossa, a Feng vai morrer, ela veio tankar, é só a praga vomitar. Nossa, a praga errou, nossa a Feng fodeu. A Feng, a Feng caiu. Você é da estratégia da Feng? Você é da estratégia da Feng, não tinha o que a praga fazer ali. Eu ia entrar na sala, mas aquele zumbi me fodeu. Tava ligado nesse zumbi já mano. Ah pô, ele abriu a porta velho. E aí? É aí? E aí? Hum, é encrencado mano, a linguiça dele pôde nível já? Ah não! O Enzo tá me seguindo, mano! Ele te pega, vai ficar bravo! Ele tá vindo, mano! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo!